Sena Veículos, aqui você vai fazer bom negócio. Traz seu carro aqui, você pode trocar por um mais novo. Vem aqui fazer negócio, você tem certeza, vai fazer um financiamento com qualidade. Mário, eu quero um carro nacional, tem. Quero carro popular, tem. Quero carro importado, tem. Vou te dar três exemplos. Começamos com o Fox. Dá só uma olhada, 2012, completo. O preço dele era R$ 30 mil, foi para R$ 28,5 mil. Agora, dá uma olhada nesse Celta, um dos carros mais econômicos do mercado. Esse aqui é o Celta Life 2009. Ele 1.0 e vale a pena você vir buscar. Ele era R$ 15,00, foi para R$ 14 mil. E agora, um carro importado, automático e ele é show de bola. Estou falando do Honda Civic. Ele é 2008, automático, completo, de R$ 38 mil por R$ 36.500. Passa aqui, Antônio Gomes do Amaral, 649. Agenda do telefone, 3304-7260. Sena Veículos faz bom negócio para você e facilita na hora de fechar negócio, tá certo? Passa aqui.